Música Ai que, tuto que que fracassé Oi, 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 venga com Jesus Oi, 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 tranquamba com Deus Oi, 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 venga com Deus Oi, 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 trafumba com Deus Música Jamba na Holanda Jamba na França Jamba no Jamburgo Jamba na Suíça Jamba na Espanha Jamba na Espanha Mica, respondem! Amigos que estarão na Lisboa Tá percebida, tá cu da vida